a igreja te adora e você diz amém, graças a Deus Evangelho segundo escreveu Levi, que nós conhecemos como Mateus originalmente Matityahu, capítulo de número 15 versículos 22 em diante só quem acredita que Jesus é a palavra viva, enquanto encontra, pode ir glorificando pode ir exaltando, coloca uma atmosfera de glória sobre a tua cabeça graças a Deus Santo é o Senhor Deus a mulher cananeia, é a epígrafe do texto e sabendo que Jesus está agora nas partes das fronteiras do lado norte de Israel em Tiro e Sidon o versículo 22 nos diz e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo Senhor filho de Davi tem misericórdia de mim que minha filha está miseravelmente endemoninhada mas ele não lhe respondeu e os seus discípulos chegando ao pé dele rogaram lhe dizendo despede-a que vem gritando atrás de nós e ele respondendo disse eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel então chegou ela e adorou dizendo Senhor socorre-me ele porém respondendo disse não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos e ela disse sim Senhor mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores então respondeu Jesus e disse-lhe ó mulher grande é a tua fé seja isso feito para contigo como tu desejas e desde aquela hora a sua filha ficou sã graças a Deus se assente glorificando aleluia o livro de Mateus é um livro tremendo nós vemos o rei dos reis em ação esse livro começa com uma genealogia confirmando a sua descendência davídica a sua realeza no seu sangue e vemos a expressão reino dos céus por conseguinte em várias passagens porque Mateus ao escrever especificamente para os judeus ele tinha que apresentar Jesus como o rei e o messias que eles esperavam é claro que a epístola fala conosco o evangelho fala com todos hoje mas originalmente ela foi escrita para um povo que precisava muito mais de que provas de que uma posição concreta para acreditar que um homem dentre muitos que se diziam ser o filho de Deus ser o messias de fato fosse o verdadeiro eu gosto de chamar o evangelho de Mateus de o livro do leão do leão da tribo de Judá aqui ele enfrenta a religiosidade enfrenta os fariseus, saduceus e todo aquele exército hipócrita que estava dominando de uma forma cruel as ovelhas de Israel e o que eu acho tremendo é que centenas de anos antes Davi daquele a qual vem o sangue da sua mãe que não é Maria porque o nome da mãe de Jesus Cristo nunca foi e nunca será Maria o nome da mãe de Jesus Cristo foi Miriam o padre João Ferreira de Almeida que traduziu a bíblia para o nosso português colocou esse nome assim como o nome da mãe de João Batista também não é Isabel mas Elizabeth e os judeus levavam muito isso a sério por isso eu estou sendo um pouco rigoroso nas informações não que isso descaracterize a bíblia sagrada ela continua sendo o livro de Deus fala conosco de diversas formas e diversas circunstâncias mas o que temos que entender que os judeus não eram um povo que se convencia facilmente para convencer um judeu a ser salvo por meio de Jesus Cristo não era uma tarefa fácil porque ver o que Jesus fazia eles viam desde pequenos eles ouviam histórias de que homens abriam um mar no meio que oravam e Deus fazia o sol parar que com uma queixada de jumento matava mil de uma só vez pessoas que operavam sinais prodígios coisas que um homem comum não poderia operar e quando Jesus está fazendo milagres eles não acreditam que isso é o suficiente para torná-lo filho de Deus alguns acreditavam talvez seja um profeta mas um que Deus levantou com autoridade e Mateus tem que ter muita propriedade para convencer os judeus de que Jesus Cristo é o Messias e de fato ele é ele foi ele é e sempre será o salvador da humanidade e aquilo que eles não creram e duvidaram veio parar na nossa nação a oportunidade de ser salvo por crer no nome desse que veio há mais de dois mil anos atrás e eu olho para o livro de Mateus eu lembro de Davi o seu ancestral dizendo para no templo agora não somente a arca ser colocada no Santíssimo quando ele dá a ordem a Salomão para edificar o templo e ele pede que um carro segundo a visão de Ezequiel capítulo 1 fosse colocada no Santíssimo lugar e agora ao invés de um estilo mosaico como dois querubins estar no Santíssimo agora são quatro querubins conforme a visão de Ezequiel e quando Ezequiel vê os quatro querubins ele vê ao mesmo tempo rosto de homem rosto de águia rosto de boi e rosto de leão Davi tinha visto isso eu não sei como era um homem de muita oração e quem tem muita oração e comunhão com Deus acaba vendo aquilo que ninguém vê acaba descobrindo coisas que ninguém descobre e Davi eu não sei como se ele consultou o profeta mas eu só sei que ele na verdade sabia que aqueles querubins tinham algo muito especial em seus rostos Ezequiel é claro veio depois de Davi mas Davi tinha uma comunicação com os céus e eu entendi que Davi já estava vendo o ministério de Jesus Cristo o seu sucessor o seu descendente aquele que daria a continuidade na liagem real e quando é colocado no templo de Salomão os querubins dentro do Santíssimo um com rosto de leão diga rosto de leão diga outro com rosto de boi não está fraco parece que vocês não gostam de ouvir palavra um com rosto de boi diga outro com rosto de homem e diga outro com rosto de águia eu quero dizer que leão significa reinado reino eu quero dizer aqui que boi significa serviço ser servo homem significa humanidade e águia significa celestialidade quando aqueles querubins talhados por ordem de Davi são colocados no templo Davi está dizendo eu já vi aquilo que nem Mateus viu aquilo que nem Marcos viu aquilo que nem Lucas viu e aquilo que nem João viu porque eles andaram com o rei eles andaram com o homem eles andaram com aquele que é celestial e eles andaram com aquele que veio para servir mas eles não viram na sua totalidade quem era que estava do lado deles Mateus só pode entender que ele era o leão aquele que é rei Marcos só pode entender que ele era o boi aquele que veio para servir porque no evangelho de Marcos está escrito é Jesus é Jesus é se levantou e orou e pregou sempre servindo até o mais íntimo chamado João só pode ver uma face do nosso Jesus que ele era aquele celestial simbolizado pela águia Lucas como gentil compadecendo-se dos outros que não eram judeus e eram discriminados na época vê a humanidade de Jesus mas Davi muito antes falou assim eu tenho tanta intimidade com ele que enquanto aqueles que andaram só podem ver uma face dele eu já vi a face de leão eu já vi a face de homem eu já vi a face de boi e a face de águia isso aqui é forte por isso que o pessoal não está entendendo eu estou dizendo aqui que quanto mais intimidade com Deus mais você conhece ele e eu falei para minha sobrinha imagina o Davi lá no Hades no seio de Abraão antes da obra calvária de Jesus Cristo conversando ali talvez com alguém dizendo eu já tinha visto as quatro faces e eu estou doido para ver esses homens aí chamados discípulos que andou com ele não viu o que eu vi só viu a metade só viu um terço só viu um pouquinho esse povo está precisando de mais comunhão e é o que eu venho pregar aqui não adianta a gente esforçar um são conhecimentos palavras reveladas se não partir da igreja a vontade de conhecer a ele será impossível a sua vida ser transformada porque a experiência ela é pessoal e é intransferível a gente vive um momento na igreja que tem muito show muita embromação para maquiar uma verdade a falta de fé eu sou pentecostal vai entender a crítica eu gosto do mover mas tem que ter imposição de mão tem que ter meia hora de oração revelada tem que ter muito pulo muito grito para acontecer muito pouco a gente às vezes se culpa a culpa é minha eu estou sem um são mas a verdade é que a gente está se afastando a gente não conhece mais as faces do nosso criador porque o que eu estou falando para vocês aqui tem tudo a ver com a mensagem quem já leu o texto já sabe já captou o que eu estou querendo pregar aqui nós estamos perdendo a fé campanha é bom mas não era o alvo de Deus símbolos proféticos são bons mas não é o alvo de Deus o alvo de Deus para nós é que simplesmente facilmente creiamos que ele é e que ele pode lembra o livro de crônicas no capítulo 6 eu falei para esse jovem você lembra lembra foi primeiro ou foi segundo crônicas tem certeza quando Salomão constrói o templo segundo a planta de Davi você vai ver no capítulo 6 olha aí que ele edificou um templo para o nome do Senhor a gente sabe o tetragrama quem já estudou YHVH que por temor eles não tinham coragem nem dizer I-A-V-E Yud-Rei-Vav-Rei quando o templo é construído Você vê que não foi feito para o Senhor habitar Porque a Bíblia não entra em contradição Porque ela mesma diz que A terra é o estrado dos seus pés E Deus não habita em templos feitos por mãos de homens Mas o templo feito na terra é para que o nome dele Esteja presente Achou? Vem cá Segundo Crônicas Leia aí Você é discípulo, quem é discípulo aprende, aprende Na hora que chegar, dá para esse povo entender Aleluia Diz assim a palavra de Deus Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel Porém o Senhor disse a Davi, meu pai Porquanto tivesse no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isso no teu coração Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho que há de descender de ti Esse edificará a casa ao meu nome Assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou Porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai E me assentei sobre o trono de Israel Como o Senhor disse, edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel E pus nela a arca em que está o conserto que o Senhor fez com os filhos de Israel E pôs-se em pé perante o altar do Senhor De fronte de toda a congregação de Israel E estendeu as mãos Porque Salomão tinha feito uma base de metal de cinco côvados Deixa eu ver se tem mais aqui, calma Aleluia Até aqui, né? Tem mais Tem mais, mas Eu quero que vocês entendam Que infelizmente A ordem natural das coisas aqui na terra É começar bem e terminar mal Quando o templo foi construído Foi construído e o nome Do Senhor estava lá Você vai ver mais do que isso Várias referências ao nome, ao nome, ao nome E Salomão colocou no chão Do templo O nome do Senhor Yud Rei Vav Rei O nome do Senhor estava dentro do templo E quando ele ora Ele ora Dizendo por causa do nome Todo mundo que chegar aqui E invocar esse nome O maldito Vai ter perdão Vai por causa do nome O pecador vai ter perdão e remissão Vai por causa do nome O doente vai ser curado Vai por causa do nome O endemoniado vai ser liberto Vai por causa do nome Quando o nome está no templo Deus faz Agora nos tempos de Jesus O templo é o mesmo Herodes faz uma reforma nele O grande Atos 3 diz que Pedro e João Curaram um coxo E quem conhece Bíblia Aquele coxo estava onde? Hã? Eu não ouvi Quando Jesus veio à terra E quando ele entrou no templo Dizendo Hoje é o dia da surpresa Que o meu pai preparou para o meu povo Porque eles tinham só o nome no templo E Deus decidiu dar um presente Eu quero marcar um dia Onde o povo não terá só o nome Mas o próprio Deus Descerá do templo Isso aqui é muito forte Jesus entra no palácio Naquele templo era um palácio Ele começa a derrubar as mesas Expulsar os cambistas E o povo Rejeitou A presença De Deus no templo Ou seja Quem é esse louco? A gente não quer presença de Deus A gente quer comércio Dinheiro Lucro Eu imagino Jesus pensando Eles Estragaram a surpresa Que upgrade Era o nome Agora o próprio Deus desce E Jesus não pode Ficar no templo E agora você vai entender Porque o coxo foi curado Na porta Porque se você ler a Bíblia Você vai ver dizendo Eu não tenho ouro Não tenho prata Foi Pedro que pregou isso Mas Em o nome O nome está na porta do templo Era onde o cego estava Mas o que dói mais do coração É que lá Na Ásia menor Quando João Está na ilha de Pátimos Encarcerado Escrevendo as sete igrejas Da Ásia Tem uma igreja Que ele Diz algo triste Que agora Jesus Foi expulso até da porta Porque Jesus Estava passeando Em algum lugar E de repente Voltou lá E bateu Ela estava fechada Eis que estou A porta Percebeu que a tendência Das nossas vidas É só Jogar o nome Para longe Essa reunião é importante E quando o nome Está longe O nosso eu Cresce Começa a acontecer Nos nossos meios A falta de amor A traição Pessoas que vêm Para o nosso lado Dizendo Eu vou te ajudar Mas não tenho nome E você confia nelas Quando ela está do seu lado Ela olha para a sua vida Olha para o seu ministério E diz Eu acho que ajudar Não é muito bom não Eu acho que eu quero O que ela tem O que ele tem E procuram Laços e formas De destruírem A sua vida Para terem O que você tem Mas diga-se Nós temos um nome Eu espero Que ainda temos um nome Que nos ajude A ter o caráter Que Deus nos mandou Ter nos últimos dias Porque o amor De muitos Está se esfriando Temos que ter amor Para perdoar as ofensas Porque quem trai É quem a gente ama Quem trai É quem está pertinho Da gente Talvez alguém Que veio nos ajudar E tropeçou na caminhada Mas Jesus Sabendo de tudo Até o último momento Ele tratou Muito bem O seu inimigo Porque Jesus Era filho de Deus Ele tinha o caráter Do pai E a história Da falta de amor De traição Não começa hoje Começa na eternidade Porque Deus Vê a luz E vê traindo ele Esse aqui eu 28 Diz Que houve violência No comércio O que o senhor Está falando com isso Não é o rei de tiro É Lúcifer Que vendo O reino de Deus Prosperando Diz Porque eu não posso Ser igual a ele E ele descia Essa terra Os anjos louvavam E quando os anjos Louvavam Eles produziam Pedras afogueadas Que serviam De combustível Para mover O trono de Deus Ezequiel viu Essas pedras Debaixo do trono Como um altar De incenso E Jesus Que era o filho Na eternidade Sabia de tudo Quando ele está Falando da parábola Do servo mau Que ele diz Olha os filhos Das trevas São prudentes Mais do que os da luz Ele estava lembrando Do que o pai dele Passou na eternidade Luz Fedecia a terra Os anjos Começavam a louvar Ele era um som Ambulante Ele mexia Saia notas musicais Ele andava Refletiam luzes E luzes Igual uma discoteca Eu até falei Deus nos deu uma revelação Naquela noite Porque As músicas do mundo Sempre são envolvidas De várias luzes Em meio As trevas É Lúcifer Lembrando do reino dele De minerais De luzes Efeitos E sons E pode ver Onde a música Mundana Infesta Mas quando se apaga As luzes O que você vê Só escuridão Porque é isso Que é a essência De satanás Só escuridão E quando Jesus Está falando Da parábola Ele está Falando das coisas Do céu Ou seja Quando meu pai Foi traído Os anjos Louvavam Aí um produzia Dez mil pedras Afogueadas Aí ele dizia Fala que produziu Cinco mil E me dá essas cinco O outro Produzia Trinta e três mil Fala que produziu Vinte e sete E me dá essas aqui Aí os anjos Que não concordavam E diziam Isso é errado Ele fazia violência Ele torturava Ele subjugava E ameaçava Dizendo É assim E ai de ti Se for contra Este projeto Deus sabendo De tudo Pôde intervir Destruir tudo Mas ele foi Para o mundo Habitável Se divertir Criando eu E você Para substituir Aquele que não Valorizou o lugar Que tinha Hoje é noite De ceia Recebe isso Se você perceber Que o mal Está chegando Perto de você Não usa As suas mãos Pedro foi tentar Defender Jesus Cortou a orelha Do soldado Tinha dez Agora era cem Porque quando a gente Coloca a nossa mão A gente atrapalha tudo A gente passou Por isso aqui Sei que é difícil A gente sabe ver Porque a vida Da igreja Fica exposta Diante do líder Não se engane A sua vida Está exposta Diante dos seus pastores O que você pensa O que você faz Longe daqui Não há nada Oculto E nós Como os filhos De Deus Temos que aprender Com o Pai Com Jesus Cristo Que diante das lutas E perseguições Não se alarmou Não usou A covardia Da briga Não baixou o nível Quando Lúcifer Estava traindo O Deus dele O Senhor Estava criando Alguém Para colocar No lugar dele Eu quero dizer Que a obra De Deus Ela não para Enquanto alguém Está tentando Se rebelar Deus já está Levantando o outro Melhor do que ele Porque nós somos Daqueles que guardam O nome E nós confiamos Que pode vir Toda arma Forjada Do inferno Aquilo que é meu Aquilo que é seu O diabo não toma Você foi escolhido E você foi Galardoado Com a benção De Deus Descansa 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 Já tinha alguém Para substituir Judas E a nossa reação É querer sentar Conversar Ouvir isso Sai fora Porque essas coisas Estão acontecendo Porque nós estamos Distanciando do nome Na época de João Ele estava tendo Que ir na porta Fechada Imagina E hoje Onde está o nome Nas nossas vidas Ele se preocupa Muito com formalidade Com aparência Mas o que nós Precisamos mesmo É rever os conceitos Iniquidade Vai aumentar E por causa disso O amor de muitos Eu nunca vi Desde que eu converti Uma fase Onde há tanta traição Há tanto ministério Rachado Dividido E não foi o macumbeiro Não Que a gente fica orando Fecha a macumba Desfaz as obras Do macumbeiro Não Foi aquele Que estava do teu lado Quer crescer? Cresça Mas saiba Que a obra de Deus Não é para moleque Se você não está Dando contra o recado Se recua E vá orar Mas cuidado Para você não fazer besteira Esqueceram o nome A gente quer pôr mão Quer fazer malabarismo E perguntam Deus cadê as curas? Aonde vai haver cura? Pode ser o maior profeta O maior pregador Se você não tem o nome Se você não está Com o nome É o nome Não é a igreja Não é o culto Não é a campanha Não é o pastor É o nome Que muda a nossa vida E se você tiver Ele não precisa De mais nada Além de obedecê-lo Tinha um pessoal aí Que andou com a gente Veio aqui E aí depois começou A chamar a gente Vamos ali Vamos ali Deus cortou Falou Filho eu não quero vocês Andando com macaco Cheio de maldição Rebela com um pastor aqui Aí vai para outra Vai para outra Aí tem uns abestados Que ele fica pôr na mão Para abençoar Como vai abençoar Aquilo que Deus já amaldiçoou É o nome Que nos cura É o nome que nos liberta É o nome que nos prospera E só teremos esse nome Quando obedecermos Porque quem crê Obedece Aquela mulher Ao ver Jesus Naquelas terras De gentios Chegou a ele A Bíblia diz Que o mestre Não falou Nada Até que os discípulos Chegaram a ele E disse Jesus O mestre Rabi Raboni O grego Didáscalo Despede Porque vem gritando Atrás de nós Eu não sei Eu não sei se aquela mulher Estava querendo o nome Eu não sei se ela queria Somente algo dele Mas o que a história Nos conta É que Jesus Para E quando Jesus Para e se dirige A ela Ela roga Que Jesus Cure A sua filha Que estava Não só Endemoniada Mas terrivelmente Endemoniada Jesus diz algo Forte aqui Ele diz Não é bom Pegar o pão Dos filhos E dar aos Cachorrinhos E Jesus Você é muito forte Para você falar Para uma pessoa Que está indo Atrás de você Eu fui pesquisar E orar E o Senhor Me falou Algo que confortou Meu coração Pergunta O que que foi Eu descobri Que Há duas palavras No grego Para definir Cachorro A primeira É a palavra Kunarion Que significa Cachorrinho De estimação A segunda Palavra Para definir Cachorro No grego É Kun Que significa Cachorros De rua Dá um glória A Deus Isso pela fé Você tem que dar glória A Deus Porque o que eu vou Falar aqui é bom Que bom Que eu descobri Que Jesus Não chamou aquela Mulher de Kun A mesma expressão Que Pedro Usa para dizer Do cachorro Que volta E lambe O seu próprio Vomito Ele não chamou Aquela mulher De cachorro Virar lata Sujo Sarnento De rua Ele chamou De cachorrinho De estimação Eu morei Num apartamento Onde tinha muito isso Os cachorrinhos Que eram mais bem tratados Do que o ser humano Esse cachorrinho miúdo Que custa fortuna Feio que dói Mas dorme com você Sobe em cima do fogão Abre a geladeira Caga no vaso Parece gente Tanto que é bem cuidado O pelo dele Está melhor Do que o cabelo De muitos É Jesus chamou aquela Mulher disso Aliviou Porque meu Jesus Alivia as coisas Mesmo sabendo Que tem algum erro Na tua vida Ele vai aliviar Porque a vontade dele Não é te perder Que você se toque Se arrependa E volte a andar Com o nome Para não tropeçar E assim o reino Vai crescer Mas mesmo assim É pejorativo É uma afronta Comparar um ser humano Com um cachorro Por mais bem tratado Que eram os cachorros De ricos também Porque na época De Jesus Era menor A quantidade de ricos Do que hoje Mas mesmo assim Os cachorros de ricos Eram bem cuidados Enquanto os ricos Só os ricos tinham mesa Os pobres não tinham Enquanto os ricos Sentavam na mesa E comiam Qual era a colher Da época Pão Por isso que o mendigo Diz Da migalha do pão Quando eles pegavam Um pão Como colher Para comer Os pedacinhos Da casca do pão Assado Que caia no chão Os cachorrinhos De estimação Comiam E aquela mulher Diz Mas até Os cachorrinhos Dos seus donos Comem Das migalhas Que caem Na mesa Em primeira instância Jesus queria Dar um fora Nela Pergunte por quê Porque ela estava Querendo o que não era dela Todo abestado Quer o que nasceu E vai na frente E vai se esbagaçar Se você está preocupado Senhor Tem gente querendo Tomar minha frente Puxar meu tapete Deixa aí Quem ama Quem Deus ama Ele deixa para depois Os amostrado Que quer aparecer Ele deixa ir na frente Para ainda servir De testemunho Para você aprender E quando chegar a sua vez Você fazer certo Tem gente que está botando Até meus temas De DVD Agora Nas mensagens Fiquei sabendo disso E crente é curioso A gente não quer se envolver Nessa coisa Mas eu tive que ir na internet Caçar isso aí Eu não sei se eu agradeço Eu fico com raiva Porque eu não achei Que cara de pau é essa Meu irmão Vai Vai caçar Vai fazer Vai viver a tua história Tem gente Está 10 anos na igreja Vivendo a história do outro Esperando o outro Para cair Cai 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 Porque eu quero viver A tua história Mas está queimado Porque não vai cair O nome está Na tua vida Ai meu Deus Eu vou falar Pode querer ser Pastor Avânia Pode querer ser Pastor Fábio Se não passou Que pastor Avânia Pastor Fábio Passou Nunca vai ser Chegou de paraquedas Agora Não conhece história Vai fazer história Primeiro meu filho Vai aprender a orar A padecer A passar fome A ser humilhado Para ter o nome Na tua vida Nome não se pega De mão beijada Assim não Não tem rabeira Para nome não Nome só tem Quem é digno É É E aquela mulher Já mostrou Jesus veio Para Israel Se Jesus Perdesse tempo Com os gentios O evangelho falia Então os gentios Não tinham estrutura Para levar o evangelho Para as nações Para nós hoje Porque ele só queria Bença Bença Cura Bença Cura Bença Menino O judeu não Já ó Madurecido Queria cor do céu Salvação Messias Reino milenar Então vou trabalhar Com quem está preparado Primeira instância De Jesus É dar um fora Você está querendo Dar pança nos outros Não tem vergonha Na sua cara Não Vou tirar do filho Para dar para cachorro Não Isso é revelado É forte Você acha que eu vou perder Meu tempo Se eu for Olha só Quem quer tomar O lugar dos outros Recebe Levanta a mão Fala assim Se tem alguém Querendo tomar O meu lugar Diga assim Vai ficar Só com as migalhas Se tem alguém Que crê nisso Que Deus é fiel Na tua vida E tem o melhor Dá um grito De glória Vai ficar com a migalha Vai Se Jesus entra E tira esse dom Tanto de gente doente Tanto de gente enferma Sem conhecer o evangelho Ele gasta o tempo lá A missão fracassava Tem gente Tem que entender O lugar dele Não ultrapassa Limite não A sua hora Vai chegar Deus tinha banquete Porque ele encheu Os discípulos Do Espírito Santo E os discípulos Iam ao derredor Da Jerusalém Da Judéia Samaria Galileia Decápolis Ia fazer o regaço Com o diabo Ia dar tanta benção Aí a mulher Se precipita Sai para lá Filho É meu É meu Vai ficar com a migalha Tem gente que nem gosta Pastora Vanda Negócio Só porque você faz Ele quer fazer também Você não vê nem A chamada Nenhum amor Eu fico olhando Meu Deus Quanto circo Quanto tiado Nem é isso Nem gosta Eu lembro As pessoas A gente estava Indo para Gideões Ah eu quero ir para lá A pessoa não gosta Nem de ir a pé Para a igreja Sabe nem o que é Gideões A pessoa fica assim Comer de seis da manhã Até meia noite Para ter lugar Para sentar O sapato do pastor Fábio Novo Rasgou todas as pontas Andando naquelas Rua de Cubim Para pagar o preço Para buscar Cidade é cheia Você nem anda Está mó frio Você está suando Tanta gente Fica em pé Fica apertado E é cheiro de CC De peido De tudo Pessoa nem gosta disso Aí Vai pôr também Gideões é o limite Oh meu Deus Tudo que é feito Para se amostrar Que não é para glorificar O nome de Jesus Vai cair por terra Só vai permanecer Os verdadeiros Aqueles que tem Uma chamada E que não são Pedra de tropeço E nem vai puxar No tapete Jesus está quebrando Cadeias e laços Do diabo aqui Porque ele vai te levantar De uma forma tão grande Ei Tenha o nome na tua vida Saiba respeitar O teu irmão Porque você vai chegar lá Quando a araxia cai Nós vamos ceiar hoje Irmão Tem que mudar Esse sentimento Dentro da igreja Eu não conheço Eu não conheço O teu coração Mas Jesus conhece Se alegra na vitória Do teu irmão Torce por ele Porque o que Deus Preparou pra ele É pra ele E o que Deus Preparou pra você É pra você Paulo e João Marcos Não estavam dando certo Entenderam que Eram caminhos diferentes Se respeitaram Pra não ficar briga Ninguém quer tomar lugar De ninguém Fica no seu ministério Que eu fico no meu E assim o reino cresce Lá no final Paulo fala Traz João Marcos Porque é útil Tem lugar pra todo mundo Tem bênção Pra todo mundo É porque você Não acredita Mas tem tanta bênção Pra tua vida Você é preocupado Com o que Deus Tá fazendo na vida Do outro Não vale a pena Receber migalhas Por causa de inveja Não vale a pena Deixa Deus fazer Deixa a mão dele fazer Tá difícil na sua vida Entrega no altar Então Passou Não tá dando conta Toda vez que eu quero fazer Eu acabo fazendo besteira Então põe no altar Confia Pode até demorar Mas no final Dá certo Pessoas que passaram Anos na igreja Vivendo uma mentira Precisaram de anos Pra despertar Que estavam fora Do lugar Estavam na cena De outro filme Ô mulher Não faz isso não Não é pra você Não é agora Ela pegou a migalha Sendo que Deus Tinha muitas bênçãos Mas por outro lado Jesus olha pra ela E diz Por causa da tua fé Eu vou te dar O que você precisa Eu não vou te dar O que é do outro Se tem alguém Se gabando Com aquilo que é do outro Isso é coisa de homens Eu não vou te dar O que é do outro Eu vou te dar O que é seu E Jesus libera Uma palavra Dizendo Você leu aqui Grande a tua fé Só foi mal aplicada A sua ansiedade Quase que atrapalhou tudo Mas grande a tua fé E porque a tua fé é grande Eu não vou deixar você Se estripuxar No meio do caminho Como o diabo quer E apostou Que isso ia acontecer Eu não vou deixar você Amaldiçoada Com aquilo que é dos outros Tem um monte de gente Amaldiçoada aí Que está pegando O que não é dele Foi comparar Pastor Fábio Prega Eu prego também Pastor Fábio Grava DVD Eu gravo também Pastora Vânia Vai para as missões Eu vou também Vou nem falar O que o diabo está fazendo Com essas vidas Eu falo isso Para servir de lição Para mim Para você Que Deus Não tem atalho Que ele não gosta De picaretagem De falsidade Que Deus é santo O nome dele é santo E se o nome dele Estiver na sua vida Você vai ser santo Você vai ter caráter Mas ele diz Grande a tua fé Seja feito Para contigo Como tu Desejas Futuramente Aqueles lugares Iam ser alcançados De uma forma tremenda Eu sei que tem gente Que tem desejo Tem vontade Mas na ansiedade Querer conseguir Acaba Invertendo os valores Eu vim dizer aqui Que nesta noite De Santa C O Espírito Santo Está trabalhando No seu coração Está trazendo Uma brisa De descanso E está Mandando Te dizer A minha Benção Na sua vida Tem hora E dia Marcados Não coloque As suas mãos À frente Dos pés Eu tenho preparado Melhor Para você Porque se você Andar assim Ansioso Você vai ferir Alguém Você vai entrar No rumo Da competição Você vai entrar No sonho Da pessoa Que não é você E vai pagar Um alto preço Por causa disso Estou pregando Isso para você Porque O Espírito Santo Quando levanta Um ministro Ele trabalha Nesse ministro Para que ele possa Passar A vontade de Deus Para aqueles Que um dia Vão passar por isso O apóstolo Paulo Falou Referente A ceia Vamos ceiar Mas não Com os asmos Da maldade Mas com os pães Da sinceridade Tem gente Que está pegando No remo De um barco Que não é seu Solta Pastor Mas esse barco Já está quase Na chegada Mas não é seu Solta Solta esse barco Porque Jesus Vai estar No seu barco Pastor Mas está longe Ainda está No final da fila Mas é lá Que ele está Está o nome dele E você vai Atravessar Fé Fé Evita essas coisas Que eu preguei aqui Fé Nos faz receber A bênção Por causa do nome Quem disse Que eu preciso Pôr a mão Na sua cabeça É o nome Se você guarda o nome Você entra nesse tempo Que é consagrado E fala Deus eu preciso De uma cura E não precisa De show De campanha Basta A palavra Eu não entendo Pessoas que ouvem A palavra E vem Pastora Por mim Não tem o nome Porque se tivesse O nome Entender Que a palavra É ela Que traz A existência Aquilo que não há O que é que Jesus Diz no centurião Romano Nem em Israel Eu vi Tamanha fé Centurião Soldado Capitão Que cuida De cem soldados Eu na terra Eu tenho cem homens Ao meu Domínio Se eu falo Vai Ele vai Se eu falo Fica Ele fica Jesus é profeta Eu sou autoridade Com soldados Ele é autoridade Com demônios E enfermidades Então se ele também Dizer Sai A enfermidade Sai Se ele Dizer Fica A enfermidade Fica Fé inteligente Que falta No nosso meio Eu nem precisava Pregar esse tanto Aqui Só uma palavra Que eu falei Aqui ao teu respeito Se você Entendeu e creu A vitória Já chegou Na sua vida Foi o que essa mulher Recebeu de Jesus Vai A palavra Vai Eu não vou pôr a mão Na tua cabeça Eu não vou na tua casa Você vai ficar com a migalha Mas vai Porque Portou a fé Eu libero a palavra E a sua filha Já está Curada A gente tem palavra Todo dia E não dá valor Porque quem pede oração Depois de culto Sem estar sofrendo nada Por causa de luta Quem não passa luta Quem te prometeu Que vim para a igreja Você vai viver a vida Perfeita Isso é só no céu Agora quando é uma coisa grave É um problema Tudo bem Mas Besteiras da vida Ora que E a palavra serviu de que? Jogou tudo fora Gastamos saliva Gastamos força Minha mente vai sair esgotada Depois desse culto Para você jogar tudo no lixo Traz pelo menos uma caneta Para anotar Deixa de ser cara de pau Quem sabe Dentro da sua casa Você lê e lembra Da palavra E eu vim resumir Essa palavra Antes da ser É nisso Se nós não tivermos O nome E não acreditarmos Na palavra Que esse nome Libera sobre nós Não tem caminhada Não tem jornada Não tem vida Com Deus Não tem testemunho Não tem uma igreja Verdadeira Que vai vencer Essa falta de amor Que estamos vivendo Que se corrompem Por muito pouco Que palavra o Senhor Liberou sobre a sua vida Hoje Que você entendeu Que é para ti Perceba ela E se alegre Porque se ele falou Está falado Ele é a autoridade máxima Ele disse É me dado Todo poder Nos céus E na terra É a palavra Desse Deus Que é ministrada Aqui Usa a inteligência E receba ela Eu estou terminando Mas quando eu me converti Havia filas de orações Aqui E eu não ia nessas filas Eu falei comigo Deus eu não vou nessas filas Para que? Eu estava precisando De uma coisa Eu estava em muitas guerras Espirituais E não sabia Como lidar com isso E o ministro do evangelho Que estava pregando Naquele dia Diz Coloca Jesus Em primeiro lugar Na sua vida Nem foi na hora Da palavra isso Nem foi na hora Da palavra Eu guardei É isso que eu precisava Ouvir Colocar Jesus Em primeiro lugar Na minha vida Agora pergunta Eu sabia Como colocar Jesus Na minha vida Em primeiro lugar É claro Que não Mas a palavra Foi suficiente E quando a fila Estava lá Eu estava esperando Tomara que esse culto Acabe Que eu vou para a minha casa Conforme a Bíblia diz Fechar a porta Do meu quarto Entrar em secreto E o meu pai Que ouve Em secreto Vai me responder Isso é fé É tão simples Dobrei os meus joelhos E disse Pai Venho a ti Em nome de Jesus E te peço Me ensina O que é Colocar Jesus Em primeiro lugar E nessa Eu fui orando Um dia Dois dias E lendo a Bíblia E orando E perguntando Aí o Espírito falou Isso é colocar Jesus Você está perguntando Por uma coisa Que você já está fazendo Quer ficar com a bênção Ou com migalhas Guarda o nome Porque quando você Pensar em tropeçar O nome vai te alertar Quando o inimigo Armar laços Sobre a sua vida O nome vai desfazer Todos eles Tá? Receba essa palavra Na tua vida Irmão Flávio Luta pelo teu casamento Não aceita Nenhuma palavra Contrária a esse casamento Independente da boca Que for Guarda a palavra De Deus Ao teu respeito E lute por isso Guardem o nome E vocês vão vencer O maligno Assim como Jesus Venceu Nós estamos recebendo Nós estamos recebendo O fruto do Espírito Aqui nesta noite O Espírito Santo Me revela Que nós estamos recebendo O fruto Tem muito dom Tem muito reteté Tem muita língua estranha Mas falta Mas falta fruto Recebe fruto do Espírito Na tua vida Recebe o que eu estou pregando aqui Está descendo do céu Receba fruto do Espírito Receba fruto do Espírito Sobre ti Receba a humildade Que você precisa A paciência O amor A visão Jesus Cristo No evangelho do leão Como todo rei Deve ser nobre Quando o diabo Falou a esse povo Que você vai vir Para morrer na cruz Por eles Vão todos te esquecer Vão esquecer do teu nome Não faz isso Não vale a pena Sofrer tanto A carne de Jesus Diz É verdade Jesus Ouve o que ele está falando E Jesus ora o pai E o pai fala Você tem que fazer A minha vontade Guardar o meu nome E chega o momento Que o pai sai de cena Satanás sai de cena E a escolha é dele Ninguém interfere Jesus está suando Gotas de sangue De tanto estresse Vendo o sofrimento Que ele aguardava Porque ele não podia Fulminar Judas Ele tinha que entender Que nós também Como cristãos Temos que padecer Para crescer Não existe triunfalismo Nesta terra Só no céu Chega desse evangelho De que o pastor O líder É o crente Que é cheio da unção É aquele que tem tudo Tem muitos irmãos nossos Hoje sem o que comer E são mais fiéis Do que eu e você Juntos Para com isso Nem toda luta Que vem sobre alguém É maldição É mão de Deus São circunstâncias Desta vida Que nos ensinam E moldam Nosso caráter E ele sozinho Não estava suportando Deus manda um anjo Eu fiquei Eu fiquei Enculcado Com essa passagem Porque eu nunca tinha Entendido isso A gravidade De um anjo Consolar o criador Pensa nisso Jesus podia falar Sai daqui Eu que te criei Oxe Que bagunça Esse o céu Está fora de ordem Pai Que negócio é esse Um anjo Imagina um anjo Porque os anjos temem É aquele que saiu do trono Isaías 6 E que vai voltar Que está aqui Eu tenho que consolar ele Eu imagino um anjo Sem palavras Porque era a própria Palavra viva Que estava lá Dizendo Eu posso te consolar E Jesus Desplode E o anjo Começa a falar Palavras de conforto Para ele Dizendo Yeshua Tu és uma magia Não para E não Almas dependem Da sua atitude Da sua escolha Imagina um anjo Enxugando Nas lágrimas De Jesus Dizendo Continua Os anciãos Estão Torcendo Pela sua volta Triunfante Jesus se levanta Porque quando ele viu O sofrimento Ele quis desanimar Mas depois do sofrimento Apesar que muitas pessoas Não iam guardar o nome Ele viu Ele viu Gente é que hoje Você nem nascia Mas ele viu Aquele que estaria Nas drogas Mas quando ouvisse o nome Ia guardar Ele viu A prostituta O presidiário A mulher Que sofria Na mão do marido E diz Mas ela não conhece O meu nome Mas como eu sou Onisciente Já vi o futuro dela No dia que ela Vê o meu nome Ela vai mudar E vai guardá-lo Ele começou Guardar-te o meu Ai meu Deus Que palavra linda Irmão Pelo amor de Deus Esboça Uma reação Chora igual Tem gente chorando Ou se não chora Levanta a mão Dá um grito de glória Isso é lindo Eu senti que Deus Que falou com alguém Que eu me arrepiei Mesmo tendo pouca força Guardaste o meu Quem diz Que quem guarda o nome É forte Ah ele é forte Por isso que não desvia Não afasta É não Não tem nada a ver Com força Tem dia que a gente Está pior do que você A gente olha pra gente Quanto mais busca Mais a gente vê Que a gente está distante dele Que a gente é egocêntrico Egoísta Que as coisas E promessas Valem mais do que pessoas Na nossa jornada Quanto mais a gente busca Mais a gente vê Que é ruim Mais a gente vê Que é fraco Quem está pregando aqui Hoje é um fraco Cheio de defeitos Cheio de problemas Mas toda vez que eu entro No meu quarto Eu estou na rua Ou dirigindo Eu clamo o nome Falo eu não posso ser fiel Mas o teu nome É fiel na minha vida E esse nome vai me guardar De tropeçar Porque não é por causa de mim É por causa Do teu nome E a gente se acha O bambambam Eu estou de pé Eu tenho bagagem Eu prego Bíblia Não é nada disso É a misericórdia Do nome Sobre ti Porque se você cair Cai uma multidão Se você cair Vão blasfemar Do nome de Deus E o nome de Deus Não pode ser envergonhado E Deus te segura Não porque você Não valorize o nome Mas porque mesmo sendo fraco Você lembra Que tem que guardar O nome Pega esse nome Faz ato profético Comigo Levanta a mão Faz de conta Que esse nome Está na tua mão Agora abre a porta Do seu coração E coloca esse nome dentro Fecha Tranca aí Agora engole a chave Temos que guardar Esse nome Eu sei que tem Muitos fracos Como eu aqui E o diabo Vem com tudo Porque se tem uma coisa Que o diabo Gosta de saber É a nossa fraqueza E quando ele sabe A sua fraqueza Ele vai usar as pessoas Que você menos imagina Para ir bem Na sua fraqueza Porque ele tem o gosto De te ver caído Triste Desanimado Mas tem uma surpresa Aqui nesta noite Diga qual é a surpresa Pastor É que se o diabo Gosta de ir na sua fraqueza Para te humilhar E te derrubar A minha Bíblia diz Que lá na tua fraqueza Tem o poder de Deus E ele vai deparar Com esse poder E vai cair por terra Porque o poder de Deus Se aperfeiçoa Na minha fraqueza Ele vem com gosto Mas porque você guarda o nome Ele cai Cai derrotado Porque na sua fraqueza Onde você cai Cai Onde você sabe Que se ele chegar Você não resiste Tem mulher aqui Que não pode ver homem Tem ministério Tem um são Tem chamada Mas chegou o homem Ainda mais se tiver De carro novo Não irmão Dá glória Porque tem casos Que é pior Não pode chegar A vaso Que as irmãs já estão Chega um cara Que deterna o vaso Todo aquele sapato Colorido As irmãs já falam É o meu E é mó lobão Aconteceu isso aqui Lobão só comeu Ovelha e saiu fora Acontece nas igrejas Direto Fraqueza Mas sabe porque caiu Porque o nome Não estava lá Na fraqueza Porque se tivesse Guardado o nome Satanás ia cair Por terra Mas eu estou pregando Hoje porque o nome Está aí dentro Do teu coração E agora Quando ele vier Ele vai cair Recebe isso Na tua vida Eu estou pregando É para você mesmo Você sabe Que Deus está Falando com você Quando o diabo Vim na tua fraqueza Ele vai cair Derrotado Envergonhado Maldito Imundo Vá E você vai permanecer Aleluia Vai permanecer O nome está aí contigo A palavra A palavra está sendo liberada Não há quem resista O poder da palavra Não há sofismas Pensamentos Quem falou isso Foi Paulo Ele expulsou para Históicos Epicureus Os intelectuais Da época Não há Nada que possa Prevalecer Contra a palavra Que é liberada Sobre ti Junta duas coisas Na sua vida O nome E a palavra Liberada O que é o nome Pastor? É a obediência A ele O que é a palavra É o que ele Pensa ao seu respeito Porque o que o pregador Prega É o que Deus Está pensando agora Ao seu respeito Por isso a mensagem Seja boa Seja dura Pega Pega Porque é o que Deus Está pensando ao seu respeito Nessa hora Eu sou só um porta-voz Essa mensagem Não vem de mim Essa mensagem Não vem de mim Ela vem dos céus Eu só sou um canalizador Dela para você Eu só sou um porta-voz Comedor de feijão Mas a palavra Não é minha É dele Por isso que tem gente Chorando aqui Se arrependendo Querendo uma nova chance Porque a palavra Nos ajuda Contra o inimigo Ela abre a visão Irmão Ele ilumina as trevas É onde a armadilha Do diabo Ela é vista Pela palavra Eu quero que você Que vai seiar Se coloque de pé Nesta noite Creio que eu já falei demais Mas eu sei que você Vai sair daqui edificado Porque Deus está trabalhando Dentro do seu interior O fraco Se torna forte Hoje Vai fala para esse demônio Que te acusa E te derruba toda vez Fala aí Pombagira Já era para ti Não caio mais nessas não Fala aí Espírito da morte Não tem vez não Não vai me levar não Eu tenho nome Fala aí Para esse tipo de capeta Do inferno Que te oprime Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Me obedece Deus está contigo Nesta noite Enfrenta esse demônio Enfrenta ele Enfrenta ele O leão da tribo de Judá Está do teu lado Enfrenta o inferno Se levanta Continua Você não está nem na metade Não acabou para você O nome aqui É o nome da segunda chance É o nome do perdão É o nome da bênção Que prevalece sobre Toda e qualquer maldição Ó o nome está nas nossas vidas Já pensou se não estivesse Você acha que eu estaria pregando aqui para você O que já fizeram contra a minha vida E fazem Tanta coisa Mas o nome está aqui Enquanto esse nome estiver Permaneceremos de pé Eu falei aqui que o Espírito Santo Está trabalhando enquanto eu prego E eu vi muita coisa sendo feita aqui Pastor Avani Nessa ceia Muitos laços quebrados Pessoas revendo seus conceitos Pessoas que não estavam ouvindo a voz de Deus Começaram a ouvir e falar É mesmo Eu estou Eu estou empolgando aí nesse negócio Porque ser abençoado é uma tentação Irmão Deus vai abençoar irmão Só que ele escolhe você para levar a bênção E você pensa que essa bênção está tão boa Vai ficar comigo Deus está colocando o fruto do Espírito aqui Receba fé no teu coração querida Quer permanecer na igreja Quer permanecer congregando na bênção Com o nome Receba fé no seu coração Para de profetizar Que você não vai conseguir Que você não dá conta Profetize essa palavra linda Que foi pregada Que o nome está sobre você Irmão de vermelho Quando eu vi No seu semblante Um sorriso Você pulando Eu vejo novamente Você está sentado Mas eu vejo a sua alma pulando E gritando Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Porque o Senhor vai te dar esta vitória E derraste ter que a se amar E eu quero encerrar falando uma coisa aqui Antes da ceia Olhando para esses envelopes Eu lembrei de uma coisa Que Deus me ensinou E eu quase não reparti aqui Eu profetizei muitas coisas Nesses dias aqui Para vidas aqui E algumas delas não aconteceu E outras demoraram para acontecer E eu fui falar com Deus Falei Deus Eu estou triste O Senhor falou que nunca ia deixar Uma palavra minha Debaixo da tua autoridade Cair por terra Porque essas pessoas não receberam Falei Tu é uma Eu falei porque Eu profetizei para ela aquele dia E a benção não chegou E chegar depois E Deus falou uma coisa para mim Ele falou Eu sou Deus de aliança Metade da aliança é minha A outra metade é do meu povo Escuta o que eu vou dizer Eu falei aqui Porque nessa igreja Nenhuma pessoa que apresentou um bebê Quando nasceu Deu uma oferta E eu já estou vendo Criança que foi apresentada aqui Cheia de demônios Indo para a droga Para o vício Para a prostituição Falei Deus Mas a criança foi apresentada Eu não sou Deus de metade Você abençoa a pessoa Não cumpriu ela Se você não lê Bíblia Toda vez em Israel Que se apresentava uma criança Dava-se uma oferta E se era pobre Dava-se uma oferta Conforme podia Quantas mães ofereceram Filhos aqui e não deram oferta Aí vê os meninos Demoniados Porque olha Você tem que selar a promessa A profecia é lançada Mas quem sela é ó Você Sabe qual é o nosso erro aqui? A gente é preso a mamon Essa cultura brasileira Acaba com a gente Por isso que na Europa Em um monte de lugar A gente é queimado Porque acha o dinheiro Ah o dinheiro é meu Faz uma besteira Não tem nada a ver Achado não é roubado O telefone toca Você está lá E fala Fala que eu não estou aqui O diabo vai acusar Na hora Mas o que é isso? Gusta falar Eu não posso atender Eu não quero Rapaz Eu vou falar isso Para um pregador Que ia pregar aqui No congresso Ele ligando Ligando Me enchendo o saco Com um monte de coisa E o cara me ligando Eu dirigindo Eu falo para esse cara Não me ligar Que eu não posso Não quero atender ele agora Eu ouviu Me ligou Me esculhambou Ela está devendo alguma coisa Não pode atender Mas as vezes É melhor ser sincero Do que mentir E aí o profeta Profetiza para você Morre Prego A pastora Vânia Prego aqui um dia Até não sei quantas horas E entra 15 reais Na igreja E na hora de sair Para lanchar Para fazer Está cheio de dinheiro Até dentro do sutiã Ei Estados Unidos É uma das nações Mais ricas do mundo É ou não é? Eles já foram protestantes Em maioria Sabe como é que eles ofertam lá? Sabe como é que você dá oferta aqui? Porque o pastor Te põe na parede E fala que tem que pagar aluguel Se ele não falar nada Você nem finge Lá não Eles dão oferta Sob a palavra Como assim pastor? Eu preguei para você aqui Não preguei? Deus falou com você? Quem Deus falou Que levanta a mão? Quando eles recebem a palavra Na hora do culto Eles vão e dão oferta No pé do pregador Na hora do culto Por quê? Porque Eles ofertam pela palavra Porque eles sabem Se o pregador profetizar E você não selar com o pacto Ela fica retida no céu Ó Eu falo isso porque eu vivo isso Toda vez que alguém profetiza para mim Eu falo Deus me dá a condição Porque eu tenho que honrar o profeta Eu tenho que selar o pacto Poucas pessoas têm visão disso Eu falei Bia dá no estudo bíblico Fidelidade financeira Para esse espírito de Maria Mulan De Mamon Cair por terra Para esse povo ser abençoado de verdade Estão trocando a benção pela migalha E teve um pregador Que estava dando um testemunho Que pregou nos Estados Unidos No meio do culto Chegou um negão Jogou um bolo de dinheiro No pé dele Ficou sem graça E ficou pego no pé Quando chegou no fim do culto Ele falou Pastor o que é aquilo O pastor apontou o dedo Para ele Diz você é menino ainda Você é moleque Pregador de renome E ele Como assim moleque? Aonde você for Conta o que acontece aqui Porque nós americanos Não damos oferta Por necessidade Nós não damos esbola Nós damos oferta Pela palavra que recebemos Aleluia É americano É americano United States of America É United States of America The first day of all the world Nós vamos ceiar Nós vamos fechar um selo De aliança Com o nome do Senhor Agora E que a partir de hoje Você entenda isso Que você tem que fazer A sua parte Você não pode ser preso Deus não chama ninguém preso Porque nós vamos subir Nós não somos daqui Espírito Santo de Deus Receba esse nome na sua vida E cele Sele Sele com fidelidade Sobre ele Porque O que vai acontecer Na sua vida Não vai acontecer Qualquer coisa O que vai acontecer Na sua vida É o que nunca aconteceu Na vida de ninguém Da sua família O que vai acontecer Na sua vida É o que nunca aconteceu Na sua rua Mas depende de você Que a partir de hoje Quando você receber algo de Deus Sele Com uma oferta Coloca sacrifício no altar Porque não sobe O leolá Não sobe O queimado O holocausto Se não tiver nada No altar Deus vai cheirar o que? Isso aqui Vai subir nas narinas De Deus Se for o que ele mandou Ele recebe Se não Ele tampa o nariz Aí vamos ficar mentindo Brincando de ser crente Dez, vinte anos Ou vamos guardar o nome E viver o que Deus tem pra nós Deus está dando fé Inteligente pra você Foi isso que eu preguei Todo esse Só foi o que essa mulher Entendeu Que ela errou Mas A virtude Que estava dentro dela Que só Jesus podia ver Foi que prevaleceu Sobre ela E é isso que eu vim pregar aqui Nós temos falhas Mas está na hora de botar A virtude pra fora também Está na hora de mostrar A sua virtuosidade Significa disposição De dar algo Que Deus se agrade Fazer algo Que Deus se alegre Ao seu respeito Feche os seus olhos Queria que os diáconos Nos auxiliassem Com a ceia Rápido, 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 rápido Não vou delongar Já falei demais Mas estamos dentro do horário Aleluia Esse Deus é forte Esse Deus É o Deus Que o seu nome está Acima de todo nome Vai se preparando Para ceiar Porque ainda há corações Que estão em processo Aqui Ele está falando Para alguma pessoa Que até quando Você vai ser infiel Vai se prender No material Meu altar Está esperando Aquilo que você Prometeu Sua família Está padecendo Porque O que você Prometeu Não está no altar E você Clamou A minha misericórdia Não deixe Eu perder Minha família Deus foi lá Mas Ele insiste Eu estou esperando Você Cumprir Porque Deus Insiste Se não insistisse Eu não estaria pregando Aqui Aqueles que Não aceitam Hipocrisia Na sua vida Fique em espírito Agradeça a Deus Glorifique a Ele Ouve o nome Do Senhor Os que vão Ceiar de pé Oh Espírito Santo Está passeando Aqui De uma forma Tremenda Oh Espírito Santo Te sinto aqui Tendo dado graças O partiu E disse Tomar e comer Isto é o meu corpo Que é partido Por vós Fazer isto Em memória De mim Semelhantemente Também Depois de cear Tomou o cálice Dizendo Este é o cálice Do novo testamento No meu sangue Fazer isto Todas as vezes Que beber Dizem memória De mim Deus eu quero Liberar uma bênção Aqui Eu quero que as pessoas Que estão aqui Ceiando ou não Que o seu nome Venha trazer a mudança Tem gente Que dentro de casa Está vivendo uma coisa E aqui outra O Senhor vai entrar Dentro destes lares Porque o Senhor Não quer aparência O Senhor Quer que eles vivam Uma vida abundante Deus entra em vida De casais Entra em vida De pais e filhos Aqui Não podemos viver Na mentira Visita Senhor Solteiros Os jovens Os adultos Visita Que eles vivam Que eles vivam A vida abundante Que a igreja Comece dentro De casa Que a paz Esteja dentro De casa O nome Dentro de casa E eles só Venham aqui Para adorar E agradecer Aramás Nós consagramos Este pão Como o símbolo Do seu corpo Que foi mutilado Nós apresentamos Este vinho Que representa o sangue Derramado com toda a dor O Senhor guardou o nome O Senhor guardou a palavra E eu sei que nós Estamos bebendo Hoje aqui Comendo Dizendo Nós guardaremos A nossa De que te amaremos Acima de todas as coisas Amaremos os nossos irmãos Suportaremos as afrontas As traições Os escárnios Por amor do teu nome Porque não há outro nome Dado aos homens A qual possamos Ser salvos É o que eu te peço Neste momento Você que vai cear Receba Pode servir Silva primeiro a igreja Depois nós Isso Nós somos os menores Daqui Porque nós estamos servindo Eles que estão recebendo Eu tenho os hinos ali Amém Glória a Deus Eu queria A irmã Bia Está mais capacitada Deixa a sua seia um pouquinho Vem nos ajudar Coloca o alvo Mais que a neve Playback Irmão Gabriel E alguém passa Uma Arpa Para ela Eu sei que você Que tiver que ir embora Irmão Não tem problema Tá A gente entende Mas os que estão aqui Continuem ligados ao Senhor Porque Deus está fazendo Cirurgias aqui Deus está desfazendo Coisas terríveis Que o diabo Queria amar Deus está colocando As coisas no lugar O que é necessário Para que ninguém se perca Solta aí Você sabe Na hora que inicia Na cruz Espera até Vou te ajudar Bendito seja o Cordeiro Que na cruz por nós Que por nós Ali ele perdeu Eis este sangue lavado Com roupas que são Albação Os pecadores Remidos Que perante Seu Deus Já estão Algo mais que a neve Algo mais que a neve Se deixe sangue lavado Mais algo que a neve Se deixe sangue lavado Com espinhosa coroa Que Jesus Que Jesus Por nós Suportou Oh quão profundas As achadas Que nos provam Quanto ele amou Eis nessas Chagas Pureza Para o maior Pecador Pois Pois tem mais Algo Que a neve O teu sangue Nos torna Senhor Algo mais Que a neve Algo mais Que a neve Se deixe sangue lavado Mais alto Que a neve Serei Se nós a ti Confessamos E seguimos Na tua luz Tu não somente Perdoas Purificas Também Ó Jesus Se de todo Pecado Que maravilha Te amou Pois tem mais Algo que a neve O teu sangue O teu sangue Nos torna Senhor Algo mais que a neve Se deixe sangue Se deixe sangue Lavado Mas Algo mais Algo que a neve Serei Te amou Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Irmão Espero que Deus tenha falado contigo Eu dei glória que a espada estava afiada E não machucou ninguém Só edificou, amém? Se você foi edificado por essa palavra Dá um grito de glória aí Jesus é contigo campeão Enquanto os irmãos estão ceiando E os obredos vão recolher os restantes Eu queria encerrar esse culto com um hino Que eu vou tentar cantar ele Pena que eu acho que ninguém quase conhece Eu vou tentar cantar ele aí O irmão Gabriel já sabe Eu vou te dar a bênção E você não vai sair daqui Sem olhar no olho de pelo menos 5 pessoas aqui No olho e dizer Eu desejo a tua felicidade, meu irmão Amém? Então, levanta a mão pra cima Segura aí Glória a Deus, as duas Cabeça erguida, vencedor Cadê os vencedores? Oh, aleluia Quando o diabo vem falar Você está passando por isso Dá um bicudo na cara dele Não tem um hino que fala Dá bicudo na cara do cão? Dá um bicudo, ah, eu tenho Jesus Eu tenho o nome Vá se lascar no inferno, infeliz Amém? É assim que o crente vive Tá? Fala igual o Gabriel Está queimado Queima os cusos do lombo do cão A vitória é sua A vitória é sua Deus é contigo Amém? Amém, obreiros Amém, pastores Amém, igreja Tá? A vitória é nossa Então, antes eu vou dar a bênção Antes de você sair Olha pelo menos no olho de 5 pessoas E fala Eu quero a tua felicidade Amém, igreja Amém, igreja Amém, igreja